A Nascar volta ao Alabama para a 2ª etapa da temporada realizada no circuito de Tyne-Alegar. John Nemetschek e Tony Stewart largaram na frente. Esta era apenas a 10ª pole que Nemetschek alcançou em mais de 460 corridas na categoria. Carl Edwards, que já havia vencido 3 vezes este ano, viu a chance da 4ª vitória escapar quando seu pneu estourou na volta 116. Mandando o piloto para o muro. E quem também foi para lá foi Tony Stewart, devido a um pneu estourado após disputar a posição com Dale Earnhardt Jr. Os oficiais então acionaram a terceira bandeira amarela do dia e Stewart foi para os boxes. Faltando menos de 25 voltas para o término da corrida, Jamie McMurray corria pela pista de fora quando Kyle Busch, que vinha por dentro, quase empurrou McMurray para o muro. Os dois corrigiram e quase perderam o controle. Apenas 3 voltas depois, Stewart estava preso entre vários carros. Bobby Labonte foi forçado para o centro da pista e deu origem a um acidente que tirou Stewart da prova. Labonte esbarrou em Martin Truex Jr., que acabou no sentido contrário do percurso, sendo fortemente atingido por Stewart, que não vence em Talha Dega a 20 provas. Kurt Busch também se envolveu no acidente e não pôde continuar. O piloto liderava a corrida quando a bandeira branca foi agitada, bem em frente a Juan Pablo Montoya e Danny Hamlin. A bandeira amarela também foi levantada devido ao acidente envolvendo vários carros nas últimas posições. Jamie McMurray abandonou a corrida, levando com ele Jimmy Johnson, Casey Kenney e Nemechek. Os líderes estavam bem à frente do show de batidas enlodadas. Caio Busch seguiu tranquilo até a bandeirada final, sua sexta vitória em 123 participações. Caio Busch 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 A CIDADE NO BRASIL